Se você está se preparando para concursos públicos e quer ser aprovado rapidamente, por incrível que pareça, você vai precisar dormir mais. Isso mesmo, isso mesmo. Tem muita gente que comete o erro mais grosseiro de todos, que é estudar em tempo que seria tempo dedicado ao sono. Então o cara fala assim, ah, eu vou dormir duas horas a menos por noite pra poder estudar. Pô, e aí ferra tudo, aí você está fazendo exatamente o contrário. Por quê? Porque você só aprende acordado. Não existe esse negócio de que você aprende dormindo. Você só aprende acordado. Você precisa, pra estudar, você precisa de atenção e de foco. E foco e atenção você só tem quando você está acordado. Mas, mas, é durante o sono que a sua aprendizagem se consolida. Isso também é uma das coisas que a neurociência vem batendo muito firme. A nossa aprendizagem depende de uma noite tranquila de sono. E nós precisamos de qualidade e quantidade. Nós precisamos da quantidade mínima e suficiente pra você se restaurar de forma integral. E você precisa dormir nessas horas com qualidade. Num lugar escuro, sem interrupção, sem barulho. Lá no método como estudar, se eu não me engano, eu tenho 20 orientações importantes sobre como melhorar o seu sono. Tá bom? Então, aqui eu estou dando a mais importante. Que é essa, justamente, que diz pra você o seguinte. Olha, durma mais. Durma mais e durma melhor. Tá? Então, dormir mais tempo e dormir bem. Há um estudo que diz que os atletas da NBA, depois que eles dormem cerca de 9 horas, 9 horas e meia, eles acertam, olha que coisa louca, olha que coisa interessante, eles acertam cerca de 10% a mais dos arremessos de 3 pontos. Por quê? Porque eles estão muito descansados, eles têm mais foco, mais atenção, eles têm mais, eles estão muito mais alertas. Há estudos também falando sobre pilotos de avião, pilotos de avião de combate, pilotos de aviões do tipo caça, que efetivamente têm um desempenho muito melhor depois que eles têm noites de sono, com uma quantidade maior de horas e com uma qualidade de sono também mais elevada. Então, o sono é fundamental não só pra você estudar, mas pra saúde do seu cérebro em geral. Tá claro isso? Então, de um ponto de vista mais orgânico, o sono é fundamental para a saúde mental de qualquer pessoa, sob qualquer aspecto. Mas se você está se preparando para o concurso público, você não pode negligenciar o sono. Não pode. Essa coisa, então, de você arrancar do seu tempo de sono duas horas, uma hora, meia hora que for, tá? Isso está muito errado. Isso está muito errado. Então, essa hora de sono que você... Essa hora de estudo que você vai roubar do seu tempo de sono vai repercutir, sabe onde? Vai repercutir no fato de que talvez você não passe esse ano e passe só daqui dois ou três anos ou você talvez até venha a desistir. Então, durante esse ano que você vai se preparar para concursos públicos, você tenta dormir um pouco mais. Como eu falei, na situação desses jogadores de basquete, eles estão falando que o sono é o novo doping. A nova forma de doping. Então, ao invés de usar drogas pra melhorar o desempenho do atleta, os atletas estão dormindo mais. E não há nada de ilegal em fazer com que os atletas durmam mais para que eles tenham um desempenho melhor numa quadra de basquete, numa quadra de futebol, numa quadra esportiva, seja lá qual for. Tá bom? Então, se você quer estudar e aprender de forma turbinada, durma mais. Tá bom? E isso tem tudo a ver com a linha geral que atravessa todo o nosso conteúdo. O que vai fazer com que você seja aprovado rapidamente é o quê? É a melhoria nos seus hábitos de estudos. Então, se você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, você melhora o quê? Você melhora a sua capacidade de aprender. Melhorando a qualidade dos seus hábitos de estudos, você puxa pra cima a sua capacidade de aprender. E ao elevar a sua capacidade de aprender, o que acontece? Você melhora os seus resultados em provas e concursos. Tá bom? Então é isso. Uma coisa é consequência da outra. Uma coisa é efeito da outra. Então, muitas pessoas falam assim, Ah, professor, eu não sou inteligente o suficiente. Velho, você não precisa ser inteligente. Você precisa ter bons hábitos de estudos. O cara que passa rápido, às vezes, nem é o mais inteligente. Nem é o mais culto. É o cara que simplesmente adotou estratégias, táticas e técnicas corretas, que vão melhorar a qualidade dos hábitos de estudos dele mais rapidamente e, consequentemente, vão melhorar a sua capacidade de aprender e vão fazer com que ele consiga ter um resultado e uma aprovação muito mais rápida. Então, eu vou fazer com que ele consiga ter um resultado e um resultado. Obrigado.